Ou Anaís será professora, ou Annelise será cantora, ou Anamélia será pianista. Se Ana for atleta, então Anamélia será pianista. Se Annelise for cantora, então Ana será atleta. Ora, Anamélia não será pianista. Então, deu aí as cinco opções que a gente tem que escolher a mais correta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever o que ele falou aí no texto, pra gente não se perder, pra ficar uma coisa mais simples, tá? E aí a gente ataca a questão, tá? Primeiro, né, quando ele fala ou alguma coisa, ou outra, ou outra, então esse ou, ele exclui as outras opções. Então, quando ele deu aí três opções com a palavra ou na frente, quer dizer que somente uma dessas três é verdadeira, tá? Então, quando ele diz, ó, ou Anaís será professora, né? Vou botar aqui professora só, né? Ou Anaís professora, só pra ir mais rápido. Ou Annelise, cantora, ou Ana Amélia, pianista. Certo? Então, quando ele fala ou, ou, ou alguma coisa, dessas três somente uma é verdadeira e as outras não são verdadeiras, beleza? Então, essa foi a primeira coisa importante que ele falou, tá? E aí depois ele continua, ó, se Ana for atleta, Então, eu vou escrever aqui, ó, se Ana for atleta, o que que vai acontecer? Se Ana for atleta, então Ana Amélia será pianista. Então, Ana Amélia é pianista. Acho que não vai caber aqui, não. Vou botar aqui embaixo do, do, certo? Acho que ficou melhor. Certo? Então, essa aí foi a segunda frase que ele falou. Se Ana, se Ana for atleta, então Ana Amélia será pianista, né? Só escrever ali embaixo. E a penúltima informação que ele deu aí, se Ana Elize, então Ana Elize, os nomes estranhos, né? Melhor eu escrever, é o, pô, cantora, então Ana Elize cantora. O que que vai acontecer? É, Ana será atleta. Então Ana atleta. Só tô organizando aqui o que ele falou, tá? E por último ele falou, Ora, Ana Amélia não será pianista. Então ele já tá dizendo, já tá afirmando, que Ana Amélia não é pianista, tá? Então essa parte aqui, ó, a gente já sabe que, é que não é verdade. Então vai acontecer ou a primeira coisa, ou a segunda coisa, beleza? Então agora a gente vai analisar as opções, porque aqui, ó, cabe na tela direitinho. E ver qual é a verdadeira. Então vamos lá. A primeira alternativa aí, ele diz o seguinte, ó. É, Anais será professora. Então ele tá dizendo aqui, ó, que Anais é professora, certo? Consequentemente, Ana Elize não pode ser cantora, tá? E aí ele completa, né? E Ana Elize não será cantora. Então a letra A parece ser razoável, né? Então a letra A tá aí sendo candidata aí pra ser a resposta final. Vamos ver as outras, se elas são verdades ou não, beleza? Então vou apagar aqui, que eu escrevi na referente aí a opção A. Vamos pra opção B. Tá, o que ele diz aí na opção B? É, vou até subir aqui, certo? Ficar só com a B. Ó, Anais não será, deixa assim mesmo. Anais não será professora. Então ele tá dizendo aqui que essa primeira parte é falsa, certo? Consequentemente, essa daqui tem que ser verdadeira. Porque dentre as três, uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser... Uma tem que ser verdadeira e as outras duas falsas. Então, ó, Anais não será professora, ok? E Ana não será atleta. Então se a Ana não for atleta, o que vai acontecer? Isso é referente a essa segunda afirmação que tá aqui, que diz que se a Ana for atleta, então a Ana Amélia é pianista. Com isso, a gente pode concluir o quê, né? Se a Ana não será atleta, eu posso concluir que a Ana Amélia não vai ser pianista, tá? Letra B, Anais não será professora. Isso aqui eu já usei, certo? E a Ana não será atleta. Atleta. Então se a Ana não será atleta, vou escrever aqui, ó. Ana não atleta. O que isso quer dizer? Ela quer... Ah, eu não vou pegar essa não. Essa aqui é a... Essa é a afirmação. Vou pegar essa aqui de baixo, ó. Que diz, ó, que ele completa que se a Ana Elisa for cantora, a Ana vai ser atleta, tá? Mas como eu tô afirmando que a Ana não é atleta, eu tenho a negação dessa parte dos dois lados. Então aqui eu vou ter que a Ana Elisa, eu posso concluir que a Ana Elisa, ela não é cantora. Vou explicar por quê. Tá? Por que que ela não é cantora? Porque se a Ana Elisa fosse cantora, a afirmação que ele deu é, se ela é cantora, então a Ana é atleta. Só que como a Ana não é atleta, então a Ana Elisa, ela não pode ser cantora. Certo? E aí vai em contra ao que ele disse aqui em cima, né? A primeira coisa que ele afirmou, que a Ana Elisa, ela... tem que ser cantora. Porque se a Ana Elisa não é professora, essa segunda parte aqui teria que ser verdadeira. Certo? E aí a segunda frase, ele desmente a primeira afirmação dele. Certo? Deu pra entender? Diz aí nos comentários se vocês entenderam, se ficou claro. Certo? Então se a Ana não é atleta, eu tenho a conclusão que a Ana Elisa não é cantora, justamente por causa dessa afirmação que ele fez no início do problema. E consequentemente, se a Ana Elisa não é cantora, nenhuma dessas três seria verdadeira. Que aí não pode. Então a letra B é falsa. Certo? Agora eu vou apagar aqui e vamos pra letra A. Letra C, né? Então eu apaguei aqui o que é referente à letra B. Beleza? E vamos aí pra... C. Beleza? Então a letra C, o que ele diz? Ana Elisa não será cantora. Então essa aqui, do ou, 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 essa do meio aí é a falsa. Certo? Deixa eu apagar aqui também, né? Porque aqui já foi, né? Então a primeira coisa, né? Ana Elisa não será cantora. Então elimina essa parte aqui. E Ana será atleta. Tá? Então aqui ele tá afirmando que Ana é atleta. Então se a Ana é atleta, essa nossa segunda afirmação, ela é verdadeira, né? Então se a Ana é atleta, eu tenho certeza que a Ana Amélia é pianista. Mas se ela é pianista, isso daqui que a gente já viu que tem que ser falso, ela é verdadeira. Então também aí tá batendo, tá tendo um conflito. Então consequentemente, a letra C também não é verdadeira. E a letra D, vamos lá, ó. A C foi mais tranquila, né? Foi direto. Letra D, ó. Ana Elisa será cantora. Se a Ana Elisa é cantora, essa aqui é verdadeira. Certo? Consequentemente, essa daqui é falsa. Tá? Então a Ana Elisa será... É a D, né? Ana Elisa será cantora. Certo? Ou Ana será atleta. Então pode acontecer uma coisa ou outra. Beleza? Letra D, né? Então a Ana Elisa é cantora, então a Ana é atleta. Agora, se a Ana Elisa é cantora, essa última afirmação que a gente fez aqui, ela também é verdadeira. Certo? Por quê? A Ana Elisa é cantora. E consequentemente, a Ana vai ser atleta. Certo? Tô seguindo aí o raciocínio dele. Se a Ana é atleta, essa segunda afirmação que tá aqui em cima também é verdadeira. Ana atleta implica em quê? Em que a Ana Amélia é pianista. Mas, se a Ana Amélia é pianista, essa parte aqui também seria verdadeira. Então essa letra D também é mentirosa, porque as duas coisas não podem acontecer. Certo? Se uma acontecer, vai tender à outra e aí vai ser falsa também. Beleza? Então aí são caminhos que a gente tem que seguir no que ele afirmou ser verdade pra gente conseguir entender o que a gente consegue negar ou não. Beleza? Então vamos pra última. A Ana Elisa será cantora. Então se a Ana Elisa é cantora, essa parte daqui é verdadeira. Consequentemente, a Ana vai ser atleta, bem parecido com a D. E aí se ela é atleta, vai implicar que a Ana Amélia é pianista. E a Ana Amélia não pode ser pianista, como a gente já viu no início do problema. Também é falsa. Confirmando a letra A como verdadeira. oi. a e a